Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000 No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8 mil tutoriais e artigos sobre informática e tem também a nossa loja com livros, ebooks, videoaulas e cursos online na área de informática tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nesta playlist aqui É só acessar este endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA eu recomendo dar uma olhada neste endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos Dá uma olhada neste endereço e no final deste vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula do nosso curso de macros e programação VBA no Excel Nós estamos aí numa série de lições estudando os principais métodos e propriedades do objeto range que é o principal objeto, é o objeto mais utilizado quando se trata de programação VBA no Excel Nesta lição nós vamos estudar o método FIND E vamos usar a mesma metodologia de sempre Vamos ver detalhes sobre o método FIND, sintaxe e exemplos de código para a gente estudar Vamos lá então para o nosso documento de apoio e para os exemplos em VBA O método FIND Esse método é utilizado para quê? Para localizar informações específicas em um intervalo ou faixa de células E retorna um objeto range que representa o quê? A primeira célula onde estão essas informações Então você tem lá uma lista de uma tabela de dados no Excel e quer pesquisar em um determinado campo por um determinado critério Você usa para isso o método FIND o objeto range E o que esse método retorna? O endereço da primeira célula onde o valor, o critério de pesquisa foi encontrado Caso sejam encontradas células que atendem os critérios especificados Se não for encontrada nenhuma célula que atende o critério especificado O método retorna a expressão NOTE Não afeta a seleção da célula ativa Então se a célula, o cursor está aqui na primeira célula Você pesquisa no campo país por Suíça O que o método vai retornar? Vai retornar o endereço aqui G8 Mas a célula ativa vai continuar sendo a célula que estava o cursor antes de você iniciar o método Se você pesquisar aqui por Dinamarca no campo país Não vai encontrar e ele vai retornar o quê? NOTE Então se ele encontra alguma coisa, ele retorna o endereço da primeira célula onde ele encontrou Se ele não encontrar, ele retorna NOTE Antes de vermos a sintaxe completa do método, vamos a um exemplo bem simples O qual facilitará o entendimento da sintaxe do método FIND Vamos lá então para um exemplozinho nosso bem simples Essa planilha pessoal que nós vamos usar no nosso exemplo É a mesma planilha que nós usamos na aula anterior Só que somente até o registro 10 aqui Então vocês podem pegar a mesma planilha que vocês baixaram para acompanhar a lição anterior E apaga as linhas do 11 em diante Está aqui a nossa planilha Isso aqui que nós vamos utilizar no nosso exemplo Já deixei ela pronta aqui Nós vamos usar para um pequeno exemplo do método FIND E depois nós vamos estudar a sintaxe completa desse método Vamos então testar aqui Esse código aqui E aí depois eu vou comentar com vocês passo a passo esse código Então vamos lá Vou para a minha planilha de teste Agora eu tenho que abrir o editor de código VBA Como é que eu faço Alt F11 Tínhamos aqui um procedimento que nós tínhamos criado antes Vou apagar ele e vou criar um novo procedimento Teste Método FIND Pronto E aqui o nosso código O que é que faz o nosso código? Declara uma variável como sendo do tipo RANGE Um objeto, portanto Ativa a planilha EXFIND Então vamos ver se o nome da planilha está certo aqui EXFIND Tem que se for outro nome Vocês vão colocar outro nome aqui Então para o nosso caso Ativa a planilha EXFIND E como a variável RANGE é um objeto Eu tenho que usar o SET para atribuir a faixa para ela E atribuo a faixa de A1 até G10 De A1 até G10 Então essa faixa aqui Vai estar associada ao objeto RANGE Então os primeiros comandos aqui Foram para definir um objeto RANGE Ativar a planilha EXFIND E definir um objeto RANGE associado com a faixa A1 G10 E aí eu declaro uma segunda variável RNG RESULT HAS RANGE E essa variável vai conter o valor de retorno Depois que eu aplicar o método FIND Lembro que quando eu aplico o método FIND Ele retorna um objeto do tipo RANGE Que indica o endereço da primeira célula Que... Onde está o valor pesquisado Se ele não encontrar o valor pesquisado em nenhuma célula da faixa Ele vai retornar Notem Como RNG RESULT é um objeto Tem que usar SET E aí aqui eu chamo o método FIND Primeiro o critério de pesquisa Bélgica E aqui já cabe um comentário Que ele distingue entre acento e não acento Ele não distingue entre maiúsculo e minúsculo Mas acentuado ou não Se é cedilha Tio ou não Isso é lindo E ele... Se segundo parâmetro que nós passamos aqui É para pesquisar onde? Na fórmula No endereço É para pesquisar nos valores que estão nessa faixa Lembrando que... Nós vamos ver a sintaxe completa do método FIND A célula que foi retornada Com esse endereço 1,1 indica a linha 1 Coluna 1 da faixa retornada Como é uma única célula É a própria célula Seleciono ela Depois aplico negrito Depois aplico cor de fonte vermelho Então qual é o resultado prático De todos esses comandos Vai localizar a primeira ocorrência de Bélgica Na faixa 1 G10 Vai colocar o cursor lá Vai aplicar negrito e aplicar vermelho Vamos ver se funciona Vamos executar passo a passo F8 A Ativo a planilha XFIND Crio o objeto range associada com a faixa 1 G10 E aqui eu faço a pesquisa Ele simplesmente vai retornar o endereço De onde tem Bélgica Para variável rng result Aqui eu seleciono Eu não executei ainda Bélgica não vai estar selecionada ainda Quando eu executar esse comando O cursor vai lá para a primeira ocorrência de Bélgica F8 Quer ver? Olha lá Foi lá para a primeira ocorrência de Bélgica Agora eu vou fazer o que? Opa Vamos lá para o VBA Aplicar negrito Ó Aplicou o negrito E agora quando eu executar esse aqui Ele vai aplicar a cor de fonte vermelha Cor de fonte vermelha Então localizou Colocou o cursor lá Aplicou negrito E aplicou a cor de fonte vermelha Então está funcionando direitinho O nosso método FIND Já vimos então um exemplo bem simples de uso do FIND Vocês vão ver quão útil é esse método E agora é a hora de estudarmos A sintaxe do método em mais detalhes Tá bom? Vamos lá então Sintaxe do método Opa FIND Vamos estudar então a sintaxe desse método Sintaxe do método FIND Então é um objeto que retorna um range Ponto FIND E aí tem todos esses parâmetros What After Lookin Lookat Sears Order Sears Direction Match Case Ou Match Byte Então vamos entender esses parâmetros O AT O AT é do tipo variante É obrigatório Os dados pelos quais procurar Pode ser uma cadeia de caracteres Ou qualquer tipo de dados Reconhecido pelo Excel No nosso exemplo anterior O AT foi o que? O parâmetro Bélgica A string Bélgica É o que ele vai procurar Na faixa retornada pelo objeto range Pelo objeto range Que foi chamado método FIND Ou seja, o critério de pesquisa O que procurar After É do tipo variante E é opcional A célula depois da qual você deseja que a busca inicie Corresponde à posição da célula ativa Quando uma pesquisa é feita a partir da interface do usuário O after precisa ser uma única célula do intervalo Por padrão a pesquisa começa onde? Na primeira célula do intervalo Nosso caso aqui o intervalo é A1G10 Por padrão vai começar na primeira célula do intervalo Mas se você quiser que comece a pesquisa Numa outra célula diferente Tem que especificar esse parâmetro after Se você não especificar esse argumento A pesquisa começará após a célula do canto superior esquerdo do intervalo Se não especificar Começa canto superior esquerdo Pela primeira célula do intervalo Muito bem Parâmetro LOOKING É do tipo variante e é opcional Pode ser uma das seguintes constantes Vamos dar um destaque aqui XL fórmulas Pesquisar nas fórmulas XL valores Para pesquisar nos valores Ou XL comentes Para pesquisar nos comentários No nosso caso Nosso exemplo Nós usamos XL valores Para pesquisar nos valores Muito bem O que mais? LOOK AT É do tipo variante opcional Pode ser uma das seguintes constantes XL parte Ou XL ohm Essa opção define se o critério deve ser uma coincidência inteira Ou seja Só vai retornar a célula Se o que tem na célula é exatamente o critério de pesquisa Ou pode ser uma parte do critério XL parte Se for XL parte O critério de pesquisa fizer parte do que está na célula Por exemplo, você pesquisa por Silva Se você pesquisar por Especificar XL ouli Ele vai só encontrar a palavra Silva exatamente Agora se você colocar XL parte Ele vai pesquisar por Silva Ou a ocorrência de Silva dentro de outra palavra Por exemplo Se você pesquisar por José da Silva E definir este parâmetro como XL ouli Será localizada somente a primeira ocorrência de José da Silva Ou a expressão inteira Se você definir XL parte Será localizada qualquer ocorrência Tal como Antônio José Paulo da Silva Pois José da Silva faz parte deste nome menor Bom Sears order É do tipo variante opcional Pode ser uma das seguintes constantes Por colunas ou por linhas Ele pesquisa primeiro em toda a primeira coluna Primeiro em toda Depois na segunda coluna Ou Se você especificar XL by house Ele pesquisa em toda a primeira linha Depois em toda a segunda linha Depois em toda a terceira linha E assim por diante Sears direction É do tipo variante e opcional Pode ser uma das seguintes constantes XL next Ou XL previous A constante padrão é XL next O valor XL next Faz com que a pesquisa seja efetuada A partir da posição atual do cursor Em direção ao final da faixa Então Ele pesquisa de onde está o cursor Até o final da faixa E o valor XL previos Faz o contrário Com que a pesquisa seja efetuada A partir da posição atual do cursor Em direção ao início da faixa Né Você pode usar para fazer uma lógica Por exemplo Esse parâmetro Para pesquisar todas as ocorrências Você pesquisa Localizou a primeira Aí coloca o cursor na primeira Como é que coloca o cursor na primeira Nós fizemos aqui Range result cells 1.1.select Aí você chama de novo o método find Usando esse parâmetro aqui Como XL next Para localizar a próxima ocorrência Aí faz o que tem que fazer Com a próxima ocorrência Coloca o cursor nela Faz o que tem que fazer E chama de novo o método Até que retorne notem Ou seja, não localizou mais nenhuma ocorrência É uma maneira de percorrer Todas as ocorrências De um determinado Critério de pesquisa Dentro de uma faixa Match case É do tipo variante opcional True Para fazer a pesquisa Coincidir maiúsculas e minúsculas O valor padrão é falso Ou seja, por padrão O método find Não distingue entre maiúsculas e minúsculas Você pode forçar ele A distinguir entre maiúsculas e minúsculas Passando esse parâmetro Match case Com o valor true Match byte É do tipo variante opcional Usado somente se você tiver selecionado Ou instalado suporte A língua de byte duplo Não é o caso para a língua portuguesa Então dificilmente você vai Usar esse parâmetro aqui Vamos ver mais algumas observações Sobre o método find As definições de look in, look at, search or Match case São salvas Toda vez que você usa o método Se você não especificar valores Para esses argumentos Na próxima vez que chamar o método Os valores que você usou Na chamada anterior Vão ser utilizados A definição desses argumentos Altera as definições Da caixa de diálogo localizar E a alteração das definições Da caixa de diálogo localizar Faz com que os valores salvos Usados para que você Quando você omite os argumentos Sejam alterados Para evitar problemas E aqui é a grande dica Defina explicitamente os argumentos Toda vez que você for usar o método Daí o Excel sabe exatamente Como ele deve usar o método Tá bom? Você pode usar os métodos FindNest e FindPrevis Para repetir a pesquisa Esses métodos vão ser abordados Na nossa próxima lição Quando a pesquisa chega ao final Do intervalo de pesquisa especificado Ela continua do início do intervalo Isso caso ela tenha iniciado A partir não do início E a partir da posição Onde estava o cursor Para interromper uma pesquisa Quando esse retorno ocorre Salve o endereço Da primeira célula encontrada E em seguida compare o endereço De cada célula sucessiva Com esse endereço salvo Muito bem Agora nós vamos ver mais alguns exemplos Práticos de uso do VBA Com o método Find Vamos ver e analisar a lógica desses exemplos Muito bem Aqui nós temos um exemplo Um pouquinho mais sofisticado Com padrões de pesquisas mais complicados Ou seja, aqueles em que o método Find Não iria atender Por exemplo Nós vimos que o método Find Permite eu pesquisar no valor Na fórmula Ou nos comentários Aqui nós temos um exemplo Onde é feita uma pesquisa Todas as células No intervalo a 1 a 5 E eu quero ver quais células Desse intervalo Usam uma fonte Cujo nome Começa com as letras Core Coreer New Coreer New Black Etc Quando o Excel encontrar uma coincidência Ele vai alterar a fonte Para Times New Home Então aqui é um critério de pesquisa Que o Find não atende Ele não permite pesquisar No tipo de fonte Que está em uma célula Então eu fiz uma lógica aqui Declarei uma variável Do tipo Range E usei o laço O laço O laço ficou bom O laço for each Para pesquisar todas Percorrer todas as células No intervalo Então para cada C Aqui é o nome da variável Podia ser C José da Silva X Y Para cada célula Dentro desse intervalo Aí ele pesquisa Se o nome da fonte E aqui o like Operador like É aquele mesmo operador Como lá do Do Access Like Coreer Asterisco Ou seja Começa com coreer a fonte E o resto não me interessa Então faço o que? Ele define a fonte Para Times New Home End if E aqui o next Para ir para a próxima célula Ele percorre todas as células Se a fonte Formatada na célula O nome da fonte Começar com core Ele troca Para Times New Home Então apenas vou mostrar Para vocês Que as vezes Ah Júlio Mas o método find É limitado Eu não consigo Trocar a fonte Ou fazer uma pesquisa Pelo tipo de fonte Não consegue Mas consegue Usando O A propriedade name Da coleção fonte Do objeto range Da propriedade fonte Do objeto range Então Na maioria das vezes Você não vai ter um objeto Um comando pronto Para resolver o teu problema Mas usando Lógica de programação E um pouquinho de raciocínio É possível resolver o problema Valeu? Agradeço por terem me acompanhado Até aqui Espero que essa lição Tenha sido útil Para vocês Tenha mostrado Como funciona o método find E até a nossa próxima lição Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo Até o final Espero que ele tenha Trazido informações úteis E que você possa aplicar No seu dia a dia Para resolver aí Alguns problemas Com o Excel Reforço o convite Para você sempre acessar O site Julio Batiste com o BR Todo dia eu publico Novos artigos Novos tutoriais Além de ter A nossa loja virtual Onde tem muito conteúdo Excelentes Cursos online Books Videoaulas e livros Sobre Excel VBA E vários outros assuntos De informática Conforme prometido No final do vídeo Eu vou falar um pouco mais Sobre a nossa universidade Do VBA no Excel Para contextualizar Imagina a seguinte situação Quantas vezes você chegou Num ponto Em que simplesmente Não consegue resolver Um problema No Excel Mesmo dominando Fórmulas Funções Mesmo sendo um usuário Avançado do Excel Chega num determinado momento Em que tranca E você não consegue Ir adiante Isso não é só com você Isso é uma situação Muito comum Porque faz parte Da curva de aprendizado do Excel Você aprende o básico Você vai evoluindo para avançado Você se torna um usuário Avançado em fórmulas Funções Mas chega um momento Em que simplesmente Não tem como resolver Determinados problemas E aí o que faz? Aí você tem que dar O próximo passo Nem tudo no Excel Pode ser resolvido Com fórmulas e funções E o próximo passo É macros e programação VBA No Excel Por isso que eu criei A nossa universidade Do VBA no Excel Para ensinar Para você Desde o básico Até a criação De sistemas profissionais E completos Com VBA No Excel Então Para você não Passar mais raiva Para você dominar o VBA E não é difícil Aprender VBA Isso é uma promessa Que eu faço para você Conheça a nossa Universidade do VBA Todas as informações Nesse endereço aqui Sobre A Universidade do VBA Lá tem a descrição Completa Qual o conteúdo Que já tem lá dentro No momento que eu gravo Esse vídeo Já tem mais de 400 Videoaulas lá dentro Toda semana Eu coloco vídeos novos Gravo e coloco Novos vídeos lá E lá você vai ver A descrição completa A lista dos módulos E dos vídeos Que já tem Como fazer a inscrição Quais as opções De pagamento Parcelamento Está tudo informado Nesse endereço aqui Tá bom? Lá tem também Meus contatos Meu WhatsApp Meu e-mail Qualquer dúvida É só entrar em contato Então se você quiser Dar um passo adiante Acesse esse endereço Lá eu preparei Uma promoção especial Com um ótimo desconto E um bônus Inacreditável Dá uma olhada lá Não vou falar aqui Para não ficar me alongando No vídeo Legal? Mais uma vez Obrigado por ter assistido Esse vídeo até o final E até a nossa próxima Videoaula aqui no YouTube Um excelente estudo a todos E aí Obrigado.